Olá gente, ganhador, é o ganhador dessa cerveja encorpada da promoção da 100.3, vamos fazer a entrega aqui, está ele, olha aí o Toriano Bernardi, né, recebendo aí, né, e fez a inscrição, é fácil fazer a inscrição no YouTube, né? Sim, é fácil, é tranquilo, bem fácilzinho. E curtiu os vídeos da 100.3, é isso? Isso aí, curtindo sempre. Maravilha, reportando entregue a promoção da 100.3.